Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só gente, eu vim com novidades aqui pra vocês, trazer moda fitness. Eu sei que tinha muitas amigas, a Betania mostra moda fitness. E aqui eu vim com a top moda fitness, eles trabalham com conjuntos de calça, conjuntos de short. No melhores tecidos, gente, que é o tecido jacar poliamida, tem tamanho M, veste do 36 a 1,42. E o conjunto de calça fica de apenas 58 reais, somente isso gente, 58 reais. Mercadoria de qualidade aí pra você levar pra sua loja, certo? Elas são em jacar com poliamida, gente, jacar poliamida é um dos melhores. Vai ter também os conjuntinhos de short, lindos, perfeito. Também em jacar poliamida, todos eles tem tamanho M, veste do 36 a 1,42. E o conjunto de short fica apenas 45 reais. Agora é mercadoria de qualidade aí pra você levar pra sua loja, em jacar poliamida, certo? Conjuntos de calça, 58 reais. Conjuntinho de short, 45 reais. Então não perde tempo e vem aqui pra top moda fitness, estocar sua loja. WhatsApp de venda é 819-9925-5575. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link também na descrição do Instagram da loja, que é Top Moda Fit, o Instagram da marca. Vendas presenciais aqui no Moda Center Santa Cruz, Capibaribe, Pernambuco, no Setor Branco, Rua L, Box 132. Então, amores, pra quem está vindo aqui no Moda Center e venham fazer uma visita, vocês que compram a distância, entrem em contato e não perdem mais tempo, porque eles estão se tendo pedido a todo vapor aí. Você que trabalha com moda fitness e estão procurando qualidade com o precião pra revenda e encontram o lugar certo, porque aqui você vai encontrar qualidade pros seus clientes. Então é isso aí, amores, boas compras, não perde tempo. Estou com a loja de vocês, também me acompanha lá no Instagram, que é arroba o Feliz de Pernambuco, Betanha Lima. Tchau! Tchau! Tchau!